Fala comigo, não fique assim Eu sou seu amigo, vem pra perto de mim Nada no mundo vai nos separar Olha no espelho e o que você vê Ninguém é melhor que ninguém pode crer A vida dá voltas, você vai melhorar Juntos nós vamos a caminho do sol Juntos nós vamos navegar pelo mar A felicidade vamos encontrar Juntos nós vamos a caminho do sol Juntos nós vamos navegar pelo mar A felicidade vamos encontrar Nada de angústia e depressão Se alguém lhe derruba, levanta do chão A vida dá voltas, você vai melhorar Não ame pequeno, ame sem distinção Fique sereno, abra o coração A vida dá voltas, você vai melhorar Juntos nós vamos a caminho do sol Juntos nós vamos navegar pelo mar Juntos nós vamos a felicidade Vamos encontrar Oh, 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 oh Passam as horas, passam o tempo E me recordo de cada momento Vejo um filme complexo Da minha vida, da minha vida Tudo que fiz errado Estarão marcas que não vão se acabar Dói na alma e no peito Queria voltar atrás Mesmo que o mundo conspire contra mim Não vou deixar outra vez que tudo fique assim Se cai eu levanto, dou a volta por cima Estou aprendendo como viver a vida Os mesmos erros eu não vou cometer Não quero mais o mal pra mim, nem pra você Olho pro céu e vejo que sempre existe um guia Olho pra terra e vejo a paz no mundo um dia a dia Tudo que eu peço desta vida é ter condições para amar Por mais que o tempo passe, ficam os passos Fechados para trás Fechados para trás Eu sei Eu sei Eu sei Seu empê do Leopoldo Um ser iluminado Trazia em sua bagagem difícil missão Complementar a codificação kartequiana E consolar sem distinção a todos seus irmãos Teve infância tão difícil que causava pena Machucado, malgratado, sofre humilhação E quando reclamava ausência da sua mãezinha Corria para seu quintal pra ver Maria João O plano espiritual era o orientador Dizia pra ter paciência em sua aprovação Um bom exemplo vale mais do que mil palavras Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não Chico Xavier Exemplo de verdadeiro cristão Ensina-me o amor do coração Exemplo de verdadeiro cristão Ensina-me o amor do coração Com sua periunidade Consolava todos Espíritos revelavam a reencarnação E Emmanuel, seu protetor, pedia disciplina Humildemente, trabalhava sem reclamação Mais de quatrocentos livros e psicografados Vozes do além Vozes do além Vozes do além Vitavam mensagens de luz O Espiritismo é revelação divina O Consolador prometido por Cristo Jesus Chico, Xavier Exemplo e verdadeiro cristão Ensina-me o amor do coração Chico, Xavier Exemplo e verdadeiro cristão Ensina-me o amor do coração 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 São chegados os tempos Em que velhos paradigmas Deverão ruir E a luz do firmamento Irá reluzir Para mostrar-nos os caminhos Da transformação São chegados os tempos Em que corações endurecidos Vão se arrepender Pois conhecerão o exílio Para se transcender É o sofrimento É o sofrimento Da nova transição Só o amor Será capaz de exterminar Todas as guerras Será capaz de transformar A nossa terra Trazendo enfim a paz Em nossos corações Só o amor Só o amor Será capaz de acabar Com o egoísmo Só o amor Para desenvolver em nós O altruísmo Consolidando a tão sonhada Regeneração Vem, 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 vem cantar A dor que nos transforma Abra o seu coração Chegou enfim A transição planetária Então vem, vem, vem cantar Vem, vem, vem cantar Vem, vem, vem cantar Vem, vem, vem cantar A dor que nos transforma Abra o seu coração Chegou enfim A transição planetária Só o amor Só o amor Será capaz de exterminar Todas as guerras Só o amor Será capaz de transformar A nossa terra Trazendo enfim a paz Em nossos corações Só o amor Só o amor Será capaz de acabar Com o egoísmo Só o amor Para desenvolver em nós O altruísmo Consolidando a tão sonhada Regeneração Então vem, vem, vem cantar Vem, vem cantar O amor que nos transforma Então vem, vem, vem cantar Vem, vem cantar O amor que nos transforma Abra o seu coração Chegou enfim A transição planetária Então vem, vem, vem cantar Vem, vem cantar O amor que nos renova Então vem, vem cantar Amor que nos transforma Abra o seu coração Chegou enfim a transição planetária Chegou enfim a transição planetária Chegou enfim a transição planetária Obrigado Obrigado, fiquem com Deus Tem mais uma Move em seu destino Seu destino Construiu assim A vida que se quis O saber não é tudo As conquistas do mundo satisfazem o corpo Mas só o amor É capaz de nos fazer feliz Quem ama progredir Percebe Quem ama sublimar Percebe Espalhando alegria Quem ama estudar Entende Quem ama perdoar Compreende O amor é estrada real Antes de você O amor já era Depois de você O amor será O amor em Deus é tudo Antes de você O amor será O amor em Deus é tudo Tudo O amor em Deus é tudo O amor em Deus é tudo O amor em Deus é tudo O amor 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 é tudo Obrigado.